Bom, hoje é um dia muito importante para os trabalhadores e para os trabalhadores da saúde do Estado do Paraná porque o sindicato retoma essa luta parceira e por dentro. Então, assim, é da nossa luta estar contra a discriminação étnica, contra a discriminação das mulheres negras, dos homens negros, contra a discriminação das pessoas que são deficientes, enfim, para todas as discriminações. E nós somos também a luta LGBTQI+, sem sombra de dúvida. Isso ficou, durante muitos anos, sufocado no sindicato e só no discurso. Nós fizemos questão de começar com uma demonstração da cultura afro para dizer que isso é nosso, está no nosso sangue, está na nossa gênese. O Sindicato de Saúde nasceu assim e ele deixou de ser assim durante muitos anos. Agora retoma. O propósito dessa nossa nova gestão, reconstrução, é o que o nome está dizendo, reconstruir a partir de nós mesmos. Quem somos? Mulheres e população negra, inclusive no Estado do Paraná, somos um quarto da população. Então, essa nova gestão, ela não pode se furtar a isso. Pensar, nós enquanto trabalhadores, e aqui viemos enquanto trabalhadores para atender a população geral, mas cada um na sua especificidade. A gente percebeu a nossa categoria muito empolgada, muito comprometida, muito comprometida no sentido de reconhecer que essa luta, ela é legítima, é importante. Então, a gente viu isso nesse momento de posse, com essa garra, a categoria participando, se manifestando, se posicionando, compreendendo a conjuntura atual, que é uma conjuntura de unidade, uma conjuntura de luta. Então, assim, para mim esse dia foi muito positivo. Eu senti que veio bastante gente que estava há muito tempo afastada, gente que não participava há algum tempo e voltou a participar. As caravanas que vieram, vieram lotadas e que as pessoas estão dispostas a voltar a contribuir com esse sindicato. A minha expectativa é que realmente a gente consiga chegar na base, trazer mais pessoas para estar atuando e ser um sindicato que esteja mais próximo dos locais de trabalho. Porque a gente acredita que é só assim que a gente consegue construir um sindicato mais forte e que atinja toda essa categoria. Com relação às questões que a gente trabalhou na Assembleia, foi, além da posse, que foi uma posse muito emocionante, nós discutimos a questão do Sistema Único de Saúde, reafirmando o nosso posicionamento em defesa do SUS público, 100% público e estatal, sob controle social autêntico. Então nós trouxemos aqui o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que nos ajudou a fazer a discussão da conjuntura de desmonto e do SUS. Discutimos a questão da reforma da Previdência, boa parte da nossa categoria aposentada é ativa no sindicato, participa das atividades do sindicato. Discutimos sobre a ratificação dos nossos planos de luta, que o Congresso é a instância máxima do sindicato. Então nós trouxemos as nossas deliberações do Congresso e aderimos ali mais as questões que foram, a conjuntura foi trazendo, então fizemos adesão de mais pautas para o plano de lutas e reafirmamos o nosso posicionamento aí, junto com a classe trabalhadora, sobre a defesa dos nossos direitos, que são direitos históricos e direitos imediatos. Então hoje foi um dia muito importante, foi um dia de formação já, além das pautas de luta, tem a política de formação, que a gente já colocou, e a questão cultural. Nós criamos aqui, o nosso símbolo foi apropriado pela categoria. Esse símbolo representa para nós que todas e todas nós estamos juntos. Então, através da arte, através da cultura e através da nossa organização. Legenda Adriana Zanotto